Tira aqui assim, ó. Tira mais uma desse outro lado. Isso, agora desse ângulo aqui, ó. Ah, tá de brincadeira, né, Natália? Vou tirar mais foto, não. Pode palhaçar, não é? Não, pode tirar. Pronto, tá aqui, ó. Valeu. Que isso, Natália? Você tá louca? Fica dando mole pro cara? Fica rindo? Quer apanhar de novo? Como é que é? Não, se mete não. O que você pensa que é? Ulisse. Me acompanhe. Você fez muito bem ter denunciado, viu? Boa sapato. Oi. Natália. Eu queria fazer uma denúncia de... violência doméstica. Nunca tenho medo de denunciar. A sua vida é muito importante. 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 Legenda Adriana Zanotto